Imagine que você está realizando uma transação bancária no seu celular e, de repente, abre uma janela pedindo uma permissão estranha. E você acha que é do aplicativo de banco, então não vê problema e acaba concedendo essa permissão. Em seguida, algumas coisas estranhas começam a acontecer e o app de banco simplesmente some. Você tenta abrir o aplicativo, mas ele não aparece. Então, tenta reiniciar o aparelho para ver se resolve e, quando abre o aplicativo de banco, novamente, descobre que não tem mais saldo algum. Ou seja, você acaba de ser mais uma vítima de um ataque hacker. E agora é mais um número dentro das estatísticas que aparecem nos portais de notícias. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal. E hoje, você vai aprender a identificar os 5 sinais críticos que podem indicar que o seu celular, seja Android ou iPhone, está sendo invadido, hackeado. Mas, antes de mais nada, eu preciso esclarecer aqui. Os malwares não se instalam sozinhos no seu dispositivo. Geralmente, é você mesmo, o usuário, que abre as portas para o atacante, para o hacker. Eu já cansei de mostrar aqui vários exemplos, várias notícias de malwares que foram encontrados nas lojas oficiais. E, todos os anos, são centenas deles. Eles até são removidos, mas depois de fazerem muitas vítimas. Depois de serem baixados milhões de vezes. E o problema, e este é o grande desafio, tanto para a Google, com a Play Store, quanto para a Apple, com a App Store, é que esses aplicativos fingem ser benignos, mas que vão recebendo pequenas cargas de malware, pequenas cargas maliciosas, como atualizações. Então, eles vão se atualizando aos poucos, até se transformarem em um malware, em um aplicativo malicioso. De tal forma, que nem o mecanismo de segurança da loja, e nem mesmo o seu antivírus, caso você tenha o instalado, dificilmente irá detectá-lo. Ainda mais, campanhas de malwares avançadas, complexas. Ora, do contrário, não veríamos tais matérias. Eles, geralmente, conseguem convencer você a baixá-los, oferecendo algo que, para você, é extremamente útil. Geralmente, recursos inacreditáveis, recursos incríveis, sem cobrar nada a você. Como, por exemplo, oferecer recursos que só estão disponíveis na versão para computador. Ou, prometer recursos avançados, que talvez nem existam de verdade, mas que o usuário leigo pode cair, ele pode acreditar que existam. No caso, inteligência artificial, que está em voga. E uma vez que o hacker consegue convencê-lo a instalar o malware, ainda não está perdido. Nem tudo está perdido, porque ele dará cinco sinais. E, uma vez que você sabe identificar esses sinais, você consegue neutralizá-lo a tempo, impedindo, então, que ele consiga realizar ações ainda mais danosas no seu dispositivo. Então, bora lá, vem comigo. Sinal número um, solicitação de permissões incomuns. O aplicativo pede permissões incomuns, estranhas. Alguns exemplos de permissões incomuns. Vamos sobrepor outros aplicativos, acessar o administrador do dispositivo, controlar o Wi-Fi, ler notificações de outros aplicativos, modificar configurações e por aí vai. Se do nada você começar a ver pop-ups brotando na tela, solicitando algumas dessas permissões, que, inclusive, são permitidas apenas a aplicativos desse sistema. E olhe lá, tome muito cuidado, porque você pode estar sendo infectado. A permissão de sobrepor outros aplicativos, por exemplo, pode ser explorada para imitar a interface do seu aplicativo de banco para convencê-lo a digitar ali as suas credenciais, seu login e senha, ou informações sensíveis da sua conta. Enfim, então tome muito cuidado. Se este aplicativo está solicitando esse tipo de permissão, desconfie e desinstale-o rapidamente, imediatamente. Sinal número 2, modificar configurações de sistema e redes. Na maioria das vezes, a primeira coisa que um aplicativo fará, que ele vai tentar fazer, depois que ele conseguiu ter acesso a permissões importantes no sistema, é modificar as configurações do sistema. Em especial, aquelas que atrapalham o malware a executar os próximos passos, as próximas ações pretendidas pelo hacker. Por exemplo, ele pode começar a modificar as configurações de rede Wi-Fi, ativar a rede móvel, caso ela não esteja ativada, para ele garantir que o aplicativo se conecte full-time com o servidor do atacante, para ele continuar ali executando as ações de forma remota. Ele pode também modificar as configurações de bloqueio de tela, ativando ou desativando a criptografia do dispositivo, explorar o recurso de acessibilidade, permitindo que ele acesse pastas de outros aplicativos instalados, incluindo aplicativos importantes como seu app de banco, suas fotos, aplicativo de mensagem como WhatsApp, desinstalar aplicativos como seu antivírus, por exemplo, e mais uma série de modificações. Porém, apenas essas que acabei de mencionar já farão um baita estrago. Sinal número 3, download de arquivos. Alguns malware utilizam uma estratégia bem mais sorrateira. Eles não solicitam lá tantas permissões abusivas assim. Na verdade, eles são bem minimalistas, para não levantar suspeita, eles pedem apenas o necessário para funcionar o aplicativo. E não levantam aí qualquer comportamento suspeito. Porém, tem uma pegadinha aí. O que eles fazem é tentar convencer o usuário a baixar um arquivo, malicioso, infectado, através do próprio aplicativo. Com o pretexto de ativar tais recursos, de habilitar tais recursos avançados. Para essas funcionalidades incríveis aqui, você precisa baixar este arquivo aqui. É um arquivo rápido. É só tocar neste botão e pronto. Quando você se der conta, já baixou ali um arquivo infectado. Que irá dar sequência à ação desse malware. E isso é possível graças a um recurso que permite que aplicativos abram páginas web sem precisar de um navegador externo. Ora, é um recurso incrivelmente conveniente, né? Pois é, só que ele pode ser explorado por atacantes. Então, fique atento quando você ver o download de um arquivo que você não reconhece. Em especial, se você não está com o navegador aberto e você vê ali o download, ali nas notificações, acontecendo. Um arquivo sendo baixado sem o seu consentimento. Que pode ser este aplicativo que fez o download de um arquivo infectado sem você perceber. E uma ótima estratégia para você inibir isso, que eu já compartilhei aqui, inclusive, em outros vídeos, é você utilizar um firewall de rede. Que irá bloquear automaticamente o acesso à rede a este aplicativo assim que ele é instalado. Então, assim que você abre esse suposto app, na verdade, é um malware, ele será bloqueado de acessar a internet, impedindo, então, que ele baixe automaticamente um arquivo infectado para o seu dispositivo. E o quarto sinal crítico, instalar aplicativos. Isso pode acontecer caso este aplicativo consiga permissão de instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Porque ele já conseguiu te convencer a baixar um arquivo. Esse arquivo, ele pode, inclusive, ser um outro aplicativo. Um aplicativo externo. E aí, para ele conseguir esta nova permissão, vai depender somente da habilidade do atacante em convencer você a conceder essa permissão. E os caras são muito bons nisso. E se o atacante ter sucesso, significa que aparecerá algum aplicativo desconhecido na tela do seu aparelho. Ora, você viu um aplicativo que você nunca viu na sua vida e que você não se lembra de ter instalado, isso pode indicar que trata-se de um malware. Agora, o problema é que tem gente que sai instalando um monte de aplicativos no seu aparelho e, a essa altura, vai ficar perdido sem saber se trata do aplicativo que ele instalou ou se foi instalado pelo atacante, através desse malware, através desse cavalo de Troia. Então, aqui vai um grande aprendizado. Seja minimalista. Instale poucos aplicativos no seu aparelho, apenas os essenciais. Por quê? Caso surja um aplicativo que você não conhece, você saberá na hora, porque tem poucos aplicativos ali. Mas fique atento. Se você notar um aplicativo que não se lembra que foi instalado, se ele aparecer ali na interface, pode ser um sinal forte de que o atacante já conseguiu escalar o seu ataque e está quase nos passos finais. Então, para tudo o que você está fazendo e desinstale esse aplicativo. Agora, em alguns casos, pode ser que não dá para remover, não dá para desinstalar esse aplicativo. Mas a solução está no final, daqui a pouco. Sinal número 5. A interface do sistema está ganhando vida própria. Olha, caso você não tenha notado nenhum desses quatro sinais anteriores, pode ser que este malware é muito, muito silencioso. Então, ele não vai dar nenhuma pista de que ele é um aplicativo malicioso. E isso geralmente acontece em ataques muito, muito sofisticados. Mas, ainda assim, você será capaz de notar algumas anomalias no sistema. Entre elas, a interface tendo vida própria, fazendo coisas ali sem o seu comando. E se isso começar a acontecer, é muito provável que o atacante já esteja em uma fase avançada do seu ataque. E já esteja até controlando boa parte do sistema. Mas o efeito colateral disso é que começará a ficar cada vez mais nítido de que você está sendo hackeado. Logo, se o seu smartphone começa a apresentar comportamentos estranhos, como ligar e desligar o Wi-Fi, do nada. Começam a surgir notificações estranhas, pop-ups inesperados, aplicativos se abrindo, do nada, sem qualquer ação sua. Tudo isso é um sinal muito, muito claro de que o seu aparelho está sendo controlado pelo criminoso, pelo atacante, pelo hacker, à distância. Uma vez que você não teve as barreiras de proteção configuradas e customizadas no seu aparelho. Este, sem dúvida, será um dos últimos estágios desse malware. E, finalmente, como neutralizar esse malware após notar esses cinco sinais. Olha, uma estratégia simples e definitiva, com apenas único toque, é você reiniciar o seu aparelho rapidamente no modo segurança. O modo segurança é um recurso que já vem pré-instalado na maioria dos aparelhos Android. Não sei para iPhone, depois me diga no comentário, você que usa iPhone, se tem algo parecido. Mas tal recurso desativa automaticamente todos os aplicativos que foram instalados pelo usuário, incluindo o malware. E é uma ação que acontece na inicialização, direto no bootloader, antes do sistema ser iniciado. Ou seja, isso não dá chance alguma ao hacker. E para ativar esse recurso, é muito simples. Na maioria dos aparelhos Android, é só manter o dedo pressionado sobre a opção desligar. Quando você vai desligar o seu aparelho, aparece lá a opção desligar. Mantenha o dedo pressionado por alguns segundos e vai aparecer a opção modo segurança. Ou você pode procurar pelo atalho correspondente para o seu modelo, para o seu aparelho. Para isso, basta você procurar na internet, vai no DuckDuckGo, por exemplo, e pesquisa. Modo segurança, aparelho, modelo tal, 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 da Xiaomi, Samsung, Motorola, enfim. E uma vez no modo segurança, você vai ter todo o tempo do mundo para identificar o malware e assim, removê-lo de uma vez por todas do seu aparelho. Mas se você quer aprender estratégias ainda mais avançadas e de forma muito mais aprofundada, em um método passo a passo, no dia 10 de setembro, eu vou abrir a próxima turma do Android Blindado. É o meu treinamento exclusivo para smartphones do SBD. É o meu treinamento de cibersegurança pessoal. É só clicar no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado logo abaixo e fazer a sua pré-matrícula. Mas claro, aqui não falta conteúdo gratuito e exclusivo. Então, que tal dar uma conferida aqui nesses dois vídeos que eu separei para você? Vá lá e confira antes de um vídeo acabe. Um, dois, acabou.